Música Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje meus amigos, muitas e muitas promoções aí, tanto de jogos como também na questão de software, exatamente Quando eu falo software, estou falando de PCs, estou falando de utilitários de PCs Para que vocês não tenham mais problemas com vírus, que vocês não tenham mais problemas com crack Quando assim, crackcardia? Exatamente, porque a gente sabe muito bem que comprar uma key, às vezes sai caro Mas muitas vezes sai mais caro quando você entra na craqueagem e acaba então prejudicando todo o seu PC Toda a sua vida, por causa de um códigozinho malicioso que você colocou ali dentro Vou trazer todas as novidades pra vocês no vídeo de hoje, então caso tu queira saber, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, põe isso pra mim, que é se inscreve, não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém, então bora lá! Então meus amigos, estamos aqui né, exatamente no ar E eu vim aqui mostrar pra vocês uma novidade né, o site da BZ Filtry agora vende jogos E vende jogos com um preço espetacular E pode ser uma ótima opção, ao invés de você comprar direto em uma loja como a Steam e tudo mais Porque aqui no site da BZ Filtry tu vai ter a oportunidade de parcelar os seus jogos né E isso daí é muito bom, além de ter cupom de desconto Vamos mostrar aqui pra vocês, vamos mostrar aqui pra vocês Olha que coisa legal, o site da BZ Filtry Olha como ele é diferentaço, olha aqui que legal Vocês podem ver, tem os melhores e maiores e mais novos lançamentos De The Crew Motor Fest por 260, por exemplo, Street Fighter 6 Tem vários e vários jogos aqui E olha aqui, The Last of Us Part 1 Remake de 320 por 182 reais E tudo aqui ó, lojas como Steam, Origin, Uplay, PC Game em geral Sabe o que é o mais legal do site da BZ Filtry? É que vocês podem o que? Ao adicionar no seu carrinho, papapá Lembre-se, vocês vão ter que se inscrever aqui Vocês vão ter a oportunidade ainda de utilizar o cupom BOO Exatamente o que eu vou colocar aí na tela pra vocês Pra conseguirem ainda 18% de desconto em qualquer software, em qualquer produto Aicardia! Então beleza, eu entro aqui, papapá Vou lá, compro o jogo, show, quente, delícia E eu posso ativá-lo? Exato Vocês vão ter, é claro, que saber qual o seu Aqui ó, lembrem-se, qual das lojas que você vai comprar Aqui eles dão o passo a passo Tem suporte 24 horas Você pode traduzir o site inteiro para o português Clicando aqui ó, traduzir para o português E eles vão te ensinar tudo Aqui tem um chat bem aqui do lado direito pra vocês se comunicarem Eles tem suporte 24 horas E o mais interessante vai ser justamente o fato De vocês poderem utilizar essas keys Mas ao mesmo tempo pagar parcelado Pagar parcelado muitas vezes é uma mão na roda Vocês sempre vão conseguir ver aqui qual a região Perdão, qual a região não, né? Qual a plataforma, olha aqui ó Aqui tem ó, Steam, PC Aqui vai ter ó, Uplay Aqui vai ter ó, Steam Aqui vai ter ó, Steam E consequentemente, é claro né Vocês vão ter então várias e várias e várias Olha aqui, perdão, vamos lá Várias e várias formas de acessar Alguns outros jogos, como aqui o Warhammer Vamos ver Ele vai ser provavelmente ó Aqui, vamos clicar no Warhammer Ele provavelmente vai ser o que ó Steam também Então vocês vão poder escolher Onde vocês querem jogar De acordo com a oferta que eles vão ter ali E aí, utilizando o cupom BULL Vocês conseguem ainda mais um desconto Dentro aí da própria plataforma da BZ Filtry Tá beleza? Agora meus amigos, continuando Vamos falar de outra realidade Que o gamer brasileiro tem, né? Que é justamente a questão Do software, do Windows E a maravilhosa GVG Mal Está com uma mega oferta de Windows 10 E todos os outros Com o Microsoft 365 Que vai te fornecer aí Todos os serviços do Windows Pelo preço maravilhoso E eu vou trazer todas as novidades pra vocês Bem, uma das coisas que eu mais recebo aqui no canal Seja nos comentários dos vídeos Ou seja ali pelo Instagram Ou até mesmo pelo Twitter É o que? Que as pessoas, às vezes, não conseguem baixar os jogos Nos seus computadores Muitas vezes isso ocorre Após o vídeo de jogo grátis ali do final de semana Como o de hoje, mais cedo Onde a galera tenta comprar Tenta comprar Aquele jogo Ou então pegá-lo na faixa E na hora de instalar Ela tem um problema E como eu sempre falo Muitas das vezes O grande problema O grande inimigo O grande vilão da história É o seu Windows pirateado Já que Além de você Estar com Windows Que não é 100% original Muitas vezes eles te deixam Suscetíveis a ataques Eu tenho amigos, por exemplo Que vão jogar alguns jogos competitivos E por causa daquele arquivinho Que tá ali no seu Windows craqueado O anti-cheater Acaba proibindo que o cara possa jogar E aí é por isso Que eu sempre trago aqui pra você GVG Mall Que te dá um desconto monstruoso Na hora de você comprar Uma aqui Por menos Absurdos Menos de 85 reais Porque se você for comprar Uma aqui hoje De Windows Aí em qualquer lugar Em qualquer buraquinho Aqui no Brasil Seja no Mercado Livre Ou em qualquer outro lugar Eles vão te cobrar até mil reais E uma licença original De Windows A GVG Mall Ao contrário Ela te vende O que é chamado De Key OEM O que é uma Key OEM? Original Equipment Manufactured Essas Keys Elas são 100% originais Porém Geralmente Elas são destinadas Para desenvolvedoras Fabricantes de notebook Computadores Que já trazem o seu computador Com Windows Como é positivo Sabe como é? Então Porém A GVG Mall Ela te vende Essa Key OEM Que tem garantia Caso você tenha algum problema Vocês podem entrar Em contato Tanto com a GVG Mall Quanto com a Microsoft E eles te vendem A um preço Muito mais acessível E é ainda melhor Pois a GVG Mall Ela tem suporte 100% em português Além de vocês poderem Simplesmente Clicar ali Com o botão direito E colocar Traduzir a página Vocês vão ter o benefício De que Vocês podem Caso tenha algum problema Entrar em contato Com o suporte E eles vão te atender Totalmente Em português E isso é fenomenal E para comprar A sua Key Da GVG Mall É muito fácil Basta que vocês Entrem no link Que eu vou deixar Aí na descrição Cliquem ali Buy Now E após chegar Ali no seu carrinho Vocês colocam O desconto O cupom de desconto BG18 BG18 Isso é muito importante Pois Colocando esse BG18 Você vai ter 25% de desconto Em qualquer produto Aí vocês vão dar Proseguimento E ainda podem escolher Qual a forma de pagamento Vocês vão ter Vários e vários tipos De formas Para vocês pagarem Aí vocês escolham Aquela que é melhor Para vocês Finalizem E automaticamente Vai ser enviada Uma Um e-mail Com aqui do produto Que vocês compraram Para o seu e-mail Cadastrado Após receber o seu e-mail É ainda mais fácil Ativar o produto Vocês vão clicar ali Em pesquisar Coloque a palavra Ativação E ao colocar a palavra Ativação Vai aparecer A seguinte mensagem Para você Vê se o seu Windows Está ativado Clique nessa aba Que vai aparecer E aí vocês vão ter Um local Para colocar Essa nova aqui Que lhes foi enviada Digitem aqui Que lhes foi enviada Clique em avançar E pronto É só isso Que você tem que fazer Não tem mistério É muito fácil É muito tranquilo De fazer A instalação E claro A certificação Do seu Windows Com aqui enviada Pela GVG Mal Basta vocês colocarem Ativar o Windows Vai demorar alguns segundos Pronto e acabou E como eu volto a emitir Além de Windows A GVG Mal Vende vários outros produtos Como Keys para jogos Keys para serviço Keys para outros serviços Do computador do Windows E até mesmo Para o seu PS4 Seu PS5 Seu Xbox Seu Switch Tem muita coisa lá Que vocês tem que dar uma conferida Porque é com confiança Procedência E qualidade Vocês não vão ter nenhum problema Fazendo a compra na GVG Mal E além disso tudo Vocês vão ter Um baita desconto Porque é muito difícil Se encontrarem Produtos como Ali da GVG Mal Com esse desconto Tão brutal Que a gente traz aqui Para vocês Então ok? E bem meus amigos O que vocês acharam A respeito das ofertas De meio de ano Volta às aulas Do GVG Mal E o que vocês acharam A respeito dessa nova loja A BZ Filtry Que permite que você Compre jogos Para o seu PC Parcelado Ao invés de ter que Comprar a vista Na Steam Tu vai lá E parcela No site da BZ Filtry Espero que tenham curtido Esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar O seu like Se tu ainda não é inscrito No canal Ponto esperando que Se inscreve E não esquece de Clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega vídeo Pra ninguém Então falou Aquele abraço E foi Tchau